A B20 RET 2022, modelo novo, recebeu a película tripla camada da Sun Protect, para-brisa 20i D+, G5. Então, lacrei bastante esse carro, coloquei essa película, ficou bem escuro mesmo por fora. Olha a diferença aí, está bem agradável para o cliente. Bem escura, você pode ver que o para-brisa está molhado, tem umas macas de água, já vai secar, ficou bem lacrado mesmo. As laterais também, bem lacrado, do jeito que o cliente gosta, dá uma privacidade. Internamente, dá uma olhada aqui internamente, ele fica legal, porque ele é profissional. Então, o poliéster dele dá toda a diferença para quem quer uma claridade legal. Olha só. Olha a visibilidade dele. Então, essa é a diferença de uma película profissional Sun Protect. Olha a visão, uma visão maravilhosa. Se você gostou, curtiu, compartilha, se inscreva no canal do doutor. Muito obrigado a todos, até a próxima, até o próximo carro, valeu. HB20 RET aí, difícil de vir um carro desse, mas sempre que vem, fica muito bonito instalado aí. Valeu!